larauê maria mulambo hoje a gente vai fazer o seu amor voltar procurar você tá vamos fazer o coração dele acalmar e fazer ele voltar só luçando de saudades e desesperado por você tá gente não esqueça de deixar seu like se inscrever no canal porque é muito importante para a gente segunda-feira depois da páscoa tá é eu vou tá fazendo um trabalho de abertura de caminhos tá bom então você vai se você quiser participar tá você não vai pagar nada é para os meus inscritos tá você vai colocar aqui embaixo o teu nome ou o nome da pessoa que você quer que abra os caminhos tá certo coloca aqui o teu nome a tua data de nascimento tá que você vai estar participando desse trabalho para abertura de caminhos tá bom segunda-feira que a gente vai fazer a gente vai fazer hoje tá algo que é para trazer a pessoa só luçando para você para ela sentir realmente a sua falta falta tá porque aqui a gente vai precisar você vai pegar um prato e vai colocar uma cama uma caminha de açúcar certo aqui no meio você vai botar uma vela isso daqui você vai fazer dentro do seu quarto tá dentro do seu quarto tá dentro do seu quarto você vai pegar agora um pedaço de papel e vai colocar o nome da pessoa amada aqui ó embaixo só colocar só mais um pouquinho para lá para mostrar a vocês aqui ó o nome da pessoa amada embaixo do prato assim ó tá deixa eu colocar aqui o nome bruno silva tá então você vai colocar aqui ó bem do jeitinho ó que eu tô fazendo tá você vai colocar aí você vai se se ajoelhar e vai saudar dona maria mulambo larauê salve dona maria mulambo traga fulano para mim doce faça ele chorar de saudade por mim cada minuto seja uma eternidade longe de mim então gente tem que fazer isso é ajoelhado tá saudando ela você bota o seu joelho no chão e as suas mãos no chão e a sua cabeça aqui ó tá no chão também saudando a dona maria mulambo com a vela já acesa deixando para passar aquele recadinho se você quer um trabalho espiritual mais forte tá um trabalho espiritual mesmo não é simpatia nós estamos com uma uma promoção de apenas 50 reais tá trabalho espiritual amarração amorosa do orçamento bruxamento e até mesmo separação tá bom nós mandamos sim o vídeo do seu trabalho que é para você ver que ele foi realmente realmente feito tá então me chama aqui lembrando que é um trabalho coletivo tá para ajudar várias pessoas então corre chega de sofrer vamos lá então você fez isso que é que você vai fazer você saudou fez todos os seus pedidos então você vai deixar lá essa vela queimando tá para dona maria mulambo para ela ajudar você certinho quando a vela acabar você junta tudo joga no lixo o papelzinho você também vai jogar no lixo e o prato você vai lavar e usar normalmente tá certo então só espere que vem essa pessoa vem tá deixe seu like se inscreva no canal se você quer participar do trabalho para abertura de caminhos é só deixar o teu nome aqui embaixo nos comentários tá bom segunda-feira beijo beijo e tchau tchau meus amados e aí e aí